Fala galera, quem fala é o Staleblocks No vídeo de hoje eu estou aqui no Temping Horror Nossa, o tanto de patch, o que é isso? Muito patch, que top, esse jogo é muito incrível Então deixa o seu like, é pra mostrar aquele code Eu não sei como é que está o patch ainda Esse code secreto, deixa o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo gostado E também compartilha com seus amigos pra não perder nenhum code Deixa aquele sininho ativado Pra você poder receber todas as notificações E deixa o like, se você deixar o like O YouTube vai entender que você quer receber o meu vídeo Então deixa o seu like Galera, estamos aqui com esse patch mutante Eu não sei qual o code, eu sei que é muito forte O code eu sei, eu só não sei como é esse patch Vamos olhar agora quando eu vou revelar aqui o code Eu vou revelar aqui e já vou Pronto galera, eu revelei aqui e vamos aqui em My Pets Quer dizer, Pets, vamos aqui em Pets Eu vou desativar os pets que eu tiver ativado Só tem um aqui, né, que é o último lançamento Que é o do Robberon E vamos pegar o patch novo Militon Nossa, esse é forte, hein Sem a F7 Eu não sei falar isso F7, sei lá Algo desse tipo, comenta aí embaixo Mano, o cara me mandou um dicionário Eu não aprendi Vamos ver aqui o patch, vamos ver como é que ele é Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mano, esse cara tem muito patch, cara Nossa, que que é isso? Que pet isso, cara Que loucura Coloca pra farmácia, né, Blox? Vamos ativar aqui o Pupiups Vamos aqui, vamos ver como é que ele tá Nossa, cara, que isso? Que que é isso, velho? Você é ver que ele pega Ele já pega aqui na última área Do Rebit Só ele sozinho, velho Olha isso Olha isso Sem nada pra, tipo, otimizar mais Mas só ele pega sozinho isso Mano, e o patch é top, hein, velho? Que loucura Eu tenho certeza que é de youtuber Deixa eu ver se é de youtuber Ah, não É desenvolvedor Developer Quem é esse, mano? Eu não conheço Ele é developer, hein? É um desenvolvedor de algum jogo Galera, fala quem é que eu não conheço, velho Sério Tipo assim, os que eu conheço São os meus amigos, velho Que estão mais Que estão próximos comigo Mano, esse code tá muito incrível E eu vou revelar ele no período da manhã, beleza? Galera, vamos ativar aqui o outro patch Que foi do Robleron Vamos lá, vamos lá Vamos caçar ele aqui Vamos caçar ele aqui É esse aqui, ó Mutante Vamos equipar ele Aqui ele, mano Cara, vamos ver Aparece, aparece Mutante Mutante Isso, pronto Apareceu o Mutante Eu vou deixar farmando Eu tenho que pegar, se eu não me engano Aqui, eu tenho que pegar Dezoito Dezoito Mano, tá muito mais perto, velho Antigamente eu nem chegava Aqui na última área, velho Eu não chegava aqui na última área E agora tá farmando muito rápido Olha isso Vou desativar aqui o farm Pera aí Vou deixar só o restante Que eu deixo, né? Dezoito Posso fazer rebite Vamos aqui Vamos pegar ele aqui, ó Pronto Nossa, cara Que que é isso, cara? Que loucura, velho Esse patch Deixa muito forte o jogo, velho Vamos aqui Olha o tanto patch do cara, mano Que loucura É muito patch, velho Por que que tá no topinho? É, porque eu também tô com os patch secretos, né, velho Comentário aqui Hi, you are YouTube Hi, friend Friend Tem que jogar aquela gringada, né, velho Tem que meter um gringo Pra o pessoal achar que a gente é gringo Então deixa o seu like, mano Ao meu ver eu vou revelar esse patch Deixa eu ver se eu posso comprar É, Infinity Story de patch Não posso ainda É muito caro, velho Que loucura É muito caro Comprei tudo Só falta isso aqui Só que é muito caro, velho Eu posso fazer super rebits também, né Que ajuda também Vou fazer aqui super rebits Aqui não tá fazendo diferença nenhuma Mas agora vai fazer, ó Olha isso Olha isso Pera aí Não fez ainda, mano Que loucura É muito É muito É o CD Eu acho que é isso Mano É muito louco isso, velho Agora tá fazendo a diferença Mais ou menos, ó Dá pra ver que tá fazendo a diferença Mais ou menos Tá vendo, galera, ó E tá aumentando muito mais, velho Que a gente pega de rebits, velho Tá aumentando muito mais Isso é muito importante, galera Aqui eu vou aumentar muito mais, ó Aumenta, 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 aumenta 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 Isso Isso Boa, garoto Boa Pegou 200 Pronto Isso ajuda demais, velho Isso aqui ainda não Mano É muita gema, velho Que que é isso É muita gema Sério Mano As coisas aqui tem vez que não faz nem diferença Que que é isso Agora sim, galera E mesmo assim não fez diferença Como assim Cara Que loucura Agora sim tá fazendo a diferença maior Tá vendo que tá tirando mais gemas Porque tipo Eu tô conseguindo consumir mais, velho Consumir mais Mano É muito caro, velho Muito caro Tem que botar muita gema aqui Ó o tanto Ó o tanto Agora, ó Ó o tanto Ah, moleque Agora Agora vai Agora vai Tá vendo que tá acabando agora Agora vai, mano Agora vai Agora vai Vamos lá Aí ficou oito Ficou quatro Pronto Mano Dá pra me comprar tudo aqui De super rebites Isso aqui, ó Em rebites Em auras Quer dizer Dá pra me comprar tudo Ah, eu já comprei Eu ia comprar tudo Mas deixa quieto, velho Deixa quieto Eu ia comprar tudo Mas deixa Deixa farmando aí Deixa farmando Eu posso fazer mais algum rebite? Posso Bom demais Você é louco Muito incrível isso, galera Deixa eu ver se eu posso comprar a última área Eu acho que eu tenho uma última área já Eu não sei Deixa eu ver se o Styler Blocks tá no rank Vamos olhar essas coisas tudo, velho Primeiramente eu vou desequipar aqui Não, vou só tirar os pets Show my pets Eu vou deixar só o dos outros aqui Vamos ver aqui no rank Primeiro rank É o rank total de gemas Vamos ver se o Styler Blocks tá em algum rank Eu acho que não, né, velho Tipo, tem que farmar muito pra pegar Agora no total de rebites Deixa eu ver se o Styler Blocks tá em algum lugar aqui também Se tiver, velho Eu vou achar que é tipo Zoeira Porque eu não sei se vai tá, velho É muita coisa Não vai tá Certeza, não tá Vamos ver aqui no tapes Esses tapes eu não sei, né Pode tá E não pode não tá Porque eu tipo, formei muito pouco, velho Eu só coloquei só pra revelar os codes e tal Agora no último aqui que é de player Aqui eu não vou tá não Aqui eu não vou tá não, galera Certeza que eu não vou tá Porque tipo Aqui é quem joga mais tempo Um dia, três dias, quatro dias, seis dias Tipo consecutivas, entendeu Diretão Vamos ver se eu comprei Nossa Cara, o meu jogo tem um bugado Vamos ver se eu comprei aqui a última área Ah, eu tenho a última área, cara Que loucura Eu tô muito bugado Galera, eu vou finalizar o vídeo daqui Daqui a pouco, né Eu acho que eu finalizar agora Não sei Vou esperar a completa aqui Os oito minutos de vídeo Pro vídeo ficar um videozinho Mais ou menos legal pra vocês E vocês ficaram mais felizes Por que você está assistindo o Installer Blocks Vamos jogo Aí, voltou, voltou, voltou É esse o pet aqui, velho Olha o cara comentando aqui Uh, eu não vou entender nada Ele vai falar Eu não vou entender nada Sério, não vou entender nada Cara, tá muito incrível esse jogo Esse jogo é assim, velho Ele é assim Foi um jogo que tipo Tá ainda em audiência A gente tem que notar isso Só que como tem um jogo novo aí De Natal O jogo de Natal Tá sobressaindo mais Porque o jogo novo É o jogo esperado no Natal E o Natal tá sendo agora Tá sendo recentemente E tá ficando muito incrível, velho Os jogos que vocês estão vindo aí Que são brasileiros Tipo, mano Esse jogo é brasileiro, velho Esse jogo é brasileiro Que imaginaria um simulador brasileiro, velho Eu não pensava Tipo, há um ou dois anos atrás Eu não pensava isso E a gente pode ter, galera A gente pode ter Galera Pra não ficar enrolando muito Eu quero que você deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder o vídeo postado Nem o código postado, velho Ative o sininho E deixa seu like Pra você não perder É o vídeo recentemente Tipo, o vídeo saiu uma segunda atrás Você receber na hora que sair Então deixa o like Se inscreve Ative o sininho E compartilha com os amigos Pra atingir o método do 8K Eu vindo nessa Muito obrigado por assistir aqui Até o próximo vídeo E tchau